Fala, galera! Beleza? Aqui é o professor Bruno Marques, sou professor discursiva do Você Concursado e analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Venho te convidar para o meu novo projeto, é o Desafio Semanal de Discursivas. Toda semana eu vou liberar um tema desafio e, logo em seguida, uma proposta de resolução em vídeo, na qual eu vou explicar como utilizar a técnica para que você consiga tirar uma nota máxima em prova discursiva para concurso. Ah, é um evento gratuito e, para participar, é só você clicar no link que está aparecendo aqui embaixo e se inscrever. Espero lá!